Salve galera, ele é vindo aqui na área trazendo mais um vídeo pra vocês galera, hoje um facecam e coca com envela é muito bom, seguinte, é quase de madrugada eu acho que já é quase uma hora ou é mais uma coisa simples, na hora que eu saio no episódio já nasceu o primeiro lá a gente parou antes mano eu quero baixar um pouquinho a música as vezes atrapalha um pouco, tá ligado? mas eu acho que não tem como pra isso não tem como abaixar a música pro jogo, infelizmente eu quero abaixar um pouquinho também quando fica escuro eu não vou ligar luz porque eu gosto de jogar de luz apagada e dói a vista, tá ligado? as vezes eu vou ficar sumindo assim, na hora que eu apertar o start ó eu vou dar uma sumidinha mas é isso qualquer coisa eu compro um eu uso uma hang light depois esse aqui é só pra eu quero também querer não tem onde eu apoiar véi preciso de um tripé que eu queria eu também nem sei onde é que eu ia botar esse tripé eu vou jogar aqui de onde a gente parou eu nem lembro se eu ia pegar pistola com ele eu já peguei eu já peguei se tá pra vender eu já peguei então a gente vai matar o o Del Lago é o peixão lá a gente mata ele vou abaixar só um pouquinho aqui o do headset porque depois tá dando um retorno lá na live vou tirar bem que é a música também é isso, bora lá segunda pera da grora bagulho lá da rocha zona é agora segunda e a última né aqui da... da vila essa parte aqui eu esqueci o macetinho dela mas... se não me engano até a gente não chegar na tábua dá pra gente explodir sem ele vir aqui deixa eu... deixa eu não ter como chamar ele pra cá não o que foi oh ah 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 Veja a cobra Acabei de achar Un forastero É isso Não foi, não foi, não foi, não foi Cara, eu não quero usar a Eva, porque eu não tenho a Eva amarela, só uso quando eu pego a Eva amarela, mano Porque uma vez não vai compensar A gente vai dar daqui Acontece Ah, eu vou ter que usar a Eva, é o jeito, mano Ah, eu vou ter que usar a Eva, é o jeito, mano Tá chovendo muito, galera, se tiver saindo aí no microfone, pera Peço desculpa Deplasta em fim, imbécil Ah 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 Não atirou, eu apertei pra atirar, mas não atirou. Agora eu to vendo coisa. Eu dirava que não dava dano ainda até ali, eu dirava que era mais longe pra poder dar dano. Porra! Não ta indo de primeiros tiros. Eu aperto o X, mas não vai. O que é isso que eu vi? Sem bala. Pega logo aquela granada ali mesmo. Sei lá, eu to lerdo. Tchau. Tchau. Te vou fazer picadinho. Allí está! Te vou fazer picadinho. Não vi nenhum dos dois, não vi nenhum dos dois Mas ta safe, ta safe, ta safe Da um vitor aqui Se eu tivesse descontado eu não teria tomado Não mano eu quero te matar logo, vai morre Com um hit eu morro Não é? Não é? Não é? Nossa, não tem muito neco, velho. Ah, foda-se, cacinho. Só usar a merda do Splayer aqui. Tá dando muito, muito mais muita vida, muita bala a tua também, é muito bom. Não vai, não vai, não vai, não vai. Ah, não vai. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Acabou, finalmente. Vou pegar o tesouro e procurar a corada. Só tem um cara lá na frente, se eu tiver certo. Mas não vai voltar mais não, hein. Cê tá doido, velho? Foi chato essa daqui. Mano, aí não posso funcionar. Acho que é porque eu tô enferrujado. Vamos jogar essa porra aqui, não. Jogo muito bom. Não é porra. Nossa, mano, eu sempre vacilo. Cê tá doido. Deixa eu aproximar um pouco aqui o microfone, velho. Que nos últimos saiu muito baixo. Não gostei, não. Falei? Não sei, mano, eu manjo. Ah, aqui tem uma cobra. Só bota a faca dentro. Pra acertar ela. Nossa, eu não lembro já que a próxima erva é amarela. Mas ali tem outra cobra. Eu acho que ela entrou pra dentro da terra. Não entrou não. Porque tem umas cobras que some do nada, velho. Beleza. Matar o Deolaga agora. Ali é o único tesouro que tinha. E não tinha Spine ali. Se eu tiver certo é pra ser assim, velho. Tem bala de TMP, se eu não me engano. Não é o jóia mesmo. Tem alguma coisa por aqui. Não lembro o que é, velho. É uma erva. Essa parte aqui é a única que eu não pude. Essa parte aqui é a única que eu não pude. é. É só eu, mano. Já vai, louc. Outro nível mano, é outro gameplay Fechar acho de boa mano Fechar o ruim dele é que ele não da nenhum item Finalmente Não sei se eu vou organizar as granadas mano Vou comprar, porque eu preciso de um tripé velho pra poder usar Não vou salvar agora não É, todo mundo sabe que você ficar atirando bem aqui, você vai vir um peixão, vai te matar Eu só vou pegar esse peixinho aqui mané Tá, agora a gente espera um pouco Pra dar o próximo tiro Pronto O peixinho não morreu não mano Caraca, cadê o peixe agora velho? Eu ia pegar pra comer velho Eu ia pegar pra comer velho Eu ia pegar pra comer velho Tô aqui não Bora lá, mata o peixão Eu solto uma salamandra e virou nisso Vai fazer o que? É, tá, vai Eu vou pegar zoa A primeira vez eu vou pegar Agora vai se esconder 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 Pra não comer muito o jogo também Se não Acabar rapidinho Tá, vem minha parte favorita Estou vacilando aqui Tá, vem minha parte Tá, vem minha parte Vem minha parte Vem minha parte Ech... Ech... Vamos lá. Complicado. 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 O que você vai? O que você está vendendo? É isso tudo? Eu não lembro se isso aqui também tem, ó Pronto Pronto Matar os lobos Não sei se o tiro da arma não sai, velho Não sei se o tiro da arma não sai, velho Não sei se o tiro da arma não sai, velho Não sei se o tiro da arma não sai, velho Não sei se o tiro da arma não sai, velho Vamos lá. 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 Tinha um delayzinho, velho, pra eu não me pegar Tinha um delayzinho, velho, pra eu não me pegar Tinha um bug aí, que a gente fazia, que a gente pulava num canto aqui, caiu num limbo Eu acho que ele ia ajeitar nessas versões, mas tinha um bug legal, ele ia pro limbo e pegava ele lá Mano, o cara me enganou, eu jurei que ele ia passar, só que ele não passou, velho Eu jurei quando eu vi ele correndo, ainda bem que voltou aqui Eu jurei ele vem correndo assim, eu não, vai passar, mano, não passou não, velho Eu pensei, o NPC bugou, tá ligado, velho Aqui, mano, aí já tá esperto, velho Agora é só ficar aqui, mano Eu virava que ele não era o que arremessava, mano Aí zé Aí zé Vai faltar ainda muito, velho Só um Vai, vai, vem, 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 antes que eu tô deteçando Pronto Minha orelha tá coçando, velho Minha orelha tá coçando, velho Eu só não lembrava qual era, mas eu acertei Só não lembrava qual era, mas eu acertei Olha lá, né Matar o El Gigante, aí eu salvo o game, velho Salve bem aqui, mano Eu tenho uma seleção de o que você está vendendo O que você está vendendo O que você está vendendo É... Hehehehe, obrigado Eu não esqueci nem É, depois daqui que a gente ainda tem que passar lá na... Na fazenda pra pegar o Bully Tava esquecendo do Bully, velho Não posso esquecer dele Pegar as peças dele Esquecer do Bully É foda É, mano, é o seguinte Bora lá Essa cena aqui é da hora Tem... Olha lá... Cora... Tá... Poxa... Poxa... Hum... Merda! Como ousar o meu golpe. Ah, tem um jeito de matar ele rápido com granada velho. Eu acho que um dia vai me ajudar pelo menos. Hum... 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 Ah, são três eles, tá certo. Hum... 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 Acho que acabou É pra ter acabado, lembro que é só 3 O normal é só 3 Realmente É isso Só salvar mano E ai acabou Vou gravar ainda um merda feio de ainda Vou ter que pegar os lobos mano, é pra acabar o carpito Eu não queria usar a vida agora, lá dentro parece que tem ave amarela, não lembro Mas aqui tem ovo E não, a cobra só vem de primeira mesmo É, matar o lobo é fácil mano, é só você pegar uma granada e fazer o macete lá de Tirar as págras de tudinho Você vem ó, tem até um vagabundo ali ó Olha a cara do infeliz Vem Eu não lembrava que eles pulavam velho, não lembrava Eu não lembrava que eles pulavam velho, não lembrava É o jeito né usar a erva Vamos ver se é o jeito mesmo Se não usar a erva eu vou morrer a toa Que nem era pra ter recarregado mais Pra ter o que né O melhor que demorava é que eles me baterem O melhor que eles me baterem Um bagulho bem aqui que eu sei velho Eu não sei se os itens renovam depois da queda de cima, mas eu vou tentar velho Acho que é uma granada aqui velho É um tesouro Vou lá pegar a Ashley Quer ir embora mano, organizar um inventário, lógico E aí Será que eu vou errar o puzzle lá da igreja, mano? Eu não lembro. Eu vi esses dias, mas eu não lembro. Será? Vou saber agora. Vamos lá. Acho que é cima, baixo, trás. É cima, frente, trás. É cima, calma aí. Tô ajudando aqui. Vou baixo, trás, frente. Acho que é baixo, trás, frente e meio, mano. Baixo, frente. Não lembro, mas acho que é isso. Acho que tá, trás, frente. Ah, ele é que eu sou muito bom. Mas aí vai pro Marcelo que postou lá o meme lá. No bagulho. No R4 lá que eu reagi. Achamos a vagabunda. É inútil. Vai pra gritar no ouvido da gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É que não te odeia na mulher. Eu gosto de tu quando tá com armadura. Porque tu tá com o tiro. Pode ser armadura, mano. Tô inútil. Que assim, ela tá com os tiros dos caras, mano. E os caras vai atrás dela. E ó. Vamos embora, mano. Deixa eu ir em paz. Ah, tem que descer. Por aqui, por aqui mesmo. Eu vou pegar a garota. Quem é você? Se você tem que saber. Meu nome é Osman Sadler. O mestre dessa... ... comunidade religiosa. O que você quer? Para demonstrar ao todo o mundo. O poder maravilhoso. Não vai pensar que os Estados Unidos possam polizar o mundo para sempre. Então... Nós... ...cidnamos a filha do presidente. Para dar a ela nosso poder. E então... ... enviar a ela. Não. Não. Leon... Eu acho que eles deram algo na minha cabeça. O que você fez com ela? Nós apenas plantamos ela um pequeno... ... dono. Oh... ... vai ter uma espécie de festa quando ela volta ao seu pai amado. Meu pai. Mas... ... antes disso... ... eu pensei que eu deveria pagar com o presidente... ... por alguma... ... donação. Acredito ou não... ... é necessário muito dinheiro... ... para manter essa igreja... ... em seguida. ... em seguida. A fé e o dinheiro... ... não vai levar você para onde, Saddler. Oh... ... eu acredito que eu esqueci de te dizer... ... que nós te damos o mesmo dono. ... ... quando eu estava inconsciente. Oh... ... eu realmente espero que você goste de nossas pequenas... ... mas especiales... ... contribuições. ... ... quando os ovos derrotam... ... você vai se tornar meu pai. ... ... involuntariamente... ... você vai fazer o que eu digo. ... ... eu vou ter o controle total sobre suas mentes. ... você acha que isso é uma maneira revolucionária... ... de promulgar uma fé. ... ... parece mais uma invasão alienígena... ... se você me perguntar. Você está bem? Leon... ... o que vai acontecer conosco? Não se preocupe... ... se nós entramos com essa moça... ... nós podemos sair dela. ... então é isso galera. Valeu aí. Vamo junto. Se inscreve no canal. Se não é inscrito. Se gostar do conteúdo. Dá um like. E é isso. Apoiei o trabalho. Tchau. 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 Tchau.